Antônio Jacomi Para deputado estadual Ele é um homem de muita sinceridade Nossa gente já conhece o nosso estado aprovou Homem de fé, de garra, força e coragem Já mostrou para o seu povo que é um homem de valor Antônio Jacomi quero de novo Para cuidar da saúde do povo como um lindo amor Antônio Jacomi tem compromisso Nosso médico amigo e homem trabalhador É trinta e três, cento e trinta e três É trinta e três, cento e trinta e três Antônio Jacomi que eu vou votar Para o seu trabalho continuar É trinta e três, cento e trinta e três É trinta e três, cento e trinta e três Não abro mão, meu voto é legal Antônio Jacomi confirmo Para deputado estadual Para deputado estadual Antônio Jacomi, o médico amigo É trinta e três, cento e trinta e três É trinta e três, cento e trinta e três Antônio Jacomi que eu vou votar Para o seu trabalho continuar É trinta e três, cento e trinta e três É trinta e três, cento e trinta e três Não abro mão, meu voto é legal Antônio Jacomi confirmo Para deputado estadual Não abro mão, meu voto é legal Antônio Jacomi confirmo Para deputado estadual Antônio Jacomi está confirmado